Bom, para o nosso arroz de camarão vamos começar fazendo o nosso caldo. Então na panela aqui, vou acender o fogo, pôr um pouco do nosso azeite suave, deixa ele esquentando aí, e ali eu vou pôr cebola, pode cortar grosseiramente. E dali depois nós só vamos utilizar o caldo, a gente quer passar só o sabor da cebola. Vamos pôr as cascas, né, então aqui as cascas do camarão, vou aumentar o fogo aqui. E aí ó, olha, isso aqui é legal, hein, vou pôr a parte branca da cebolinha. E os talos da salsinha, esse nós aprendemos com a dona Nádia, é Fábio, e esse a gente não esquece mais. E que diferença que faz, hein? Experiência na cozinha é tudo. Vamos lá gente, vamos, olha isso que eu falei aqui, até porque eu sou estudante, né, eu e o Fábio a gente está fazendo gastronomia. A experiência na cozinha é tudo. Você que está fazendo gastronomia, está estudando. Isso aqui, a culinária é dinâmica, é evolução. O negócio começa a ficar bom quando você fica intuitivo. Então você conhece as técnicas e é intuitivo. Mas nunca esquece que a gente está sempre aprendendo. Você vê um detalhe desse, de utilizar os talos, que a gente aprendeu com a dona Nádia. A DIP. E agora a gente nunca mais deixa de utilizar. E na faculdade, quantas coisas novas a gente aprende e toda essa evolução. Então a experiência é tudo. Você vai trabalhando, vai ganhando experiência, vai trabalhando, vai ganhando experiência e vai crescendo na culinária. Até porque todo mundo sabe um pouco de culinária, todo mundo tem um pouco para acrescentar. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que isso aqui dê uma boa suada. Aí assim que isso aqui suar, eu vou jogar a laranja e em seguida ponho água para fazer o nosso caldo. Enquanto ele vai suando ali, aqui, vamos preparar o nosso confie. Então vamos lá. Tem que ser por imersão. Então aqui agora vai bastante azeite, tá? Para fazer o nosso confie. E aí eu vou pôr um pedaço de gengibre. Que vai confitar aí. É o menor fogo, hein? Ó. Atenção aqui. É o menor fogo possível. Não pode ferver. Começou a borbulhar, é bom desligar e ligar de novo. Esses ingredientes aqui agora já vão fazer parte do prato. Então a gente tem que já cortar mais adequadamente. De uma maneira que a pessoa vai pegar num bocado e o efeito na boca dele não vai ser forte. Então faz aí pedacinhos. Pedacinhos de gengibre. Vamos aqui. Assim. Não precisa apressar o fogo, hein? Deixa o fogo calminho assim. Os tomatinhos já bem lavados. Vamos confitar aqui. Qual tomatinho? Eu prefiro o mais ácido um pouco. Nesse caso aqui o muito doce não é o ideal. Vamos ver como é que tá aqui o nosso camarão. Nossa casca, nosso caldo, né? De camarão, ó. Quase secando. Então já já eu entro com a laranja. Aí ele seca. Dá aquela suada. Aí a gente entra com a laranja e com o caldo. E com água. Aqui no confio também. Ainda aqui no confio agora. Pegar alguns dentes de alho. Dou uma amassada com a mão mesmo. Muito levinha. Tá só pra dar um estralinho, ó. Ó. Estralinho bem leve. Ah, não é pra quebrar nem pra desmanchar. Dessa forma ele vai liberar sabores de alho. Vai ficar o gosto dele no azeite e no prato. E tentar deixar ele com a casca ou bem inteiro. Porque aí quem gosta de alho amassa e come junto. Quem não gosta não precisa comer. Ó, já tá na hora aqui. Já suou bem, mudou bem a cor. Não é pra... Não é pra sapecar. Ah, isso aqui não é pra queimar. Porque senão fica todo aquele queimado, vai aparecer no caldo, aquele sal picadinho. Ah, então não é pra queimar. É só isso aí mesmo. E aí vamos lá. Suco de laranja. Peguei uma peneirinha aqui. E a gente já vem aqui e espreme direto. Peguei duas laranjas, mas tô achando que uma vai ser suficiente. Que ela tá bem doce. Bem doce mesmo. Hum, tá o mel. Então... Isso é um... Ó, isso aqui. Aqui é uma hora que... Isso é uma coisa que você precisa ver. Senão o prato fica doce e não o agridoce. Então, ó... Nós estamos numa época seca, intensa. A laranja tá bastante doce. E aí vai me faltar o quê? Vai me faltar um pouco de acidez. É a hora que você vê, hein. Se já tiver agridoce, se a laranja tá levemente azeda, não precisa. Mas nesse caso aqui, eu tenho que pôr um golinho de vinho. Pra fazer o equilíbrio agridoce. Aumenta o fogo. Isso aqui vai ferver. Assim que começar a ferver essa laranja aqui, eu já entro com água. Não é pra queimar. Já vamos deixar uma água aqui no jeito. Aí tá bacana. Ó lá, água. Assim. E agora tampamos. Assim que ferver, a gente baixa o fogo. E deixa aí uma meia hora, tá? Ferveu, baixa o fogo, deixa aí uma meia hora. Que é pro gosto, realmente. O nosso caldo pegar o gosto disso aí tudo. O nosso confito tá aqui devagarzinho. O que eu vou pegar aqui? Algumas coisas na nossa hortinha. O Marlos deu uma arrumada aqui pra nós. Ele pôs, ó. Manjerona. Tomilho. Manjericão roxo. E uma pimentinha. Isso aqui tudo vai saborizar. E alecrim, né? Olha o alecrim aqui. Tem problema usar erva? Claro que não. Só não exagerar. Ó. Alecrim. Manjerona. Tomilho. Manjericão roxo. E vamos lá. Pimentinha. Que mexeu com camarão, mexeu com frutos do mar. Uma pimentinha sempre vai bem. Como é pouquinho, eu vou pôr com semente tudo. Olha aí. Olha só que confio maravilhoso a gente tá fazendo aqui. Estamos aí perfeitamente organizados. Isso aqui vai confitar uma meia hora a fogo baixo. Isso aqui vai cozinhar uma meia hora a fogo baixo. Bom, olha só que beleza que ficou esse nosso confio aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Se eu pegar aqui um dente de alho. Confitado. Ó. E tá maciozinho. Ó. Suficiente pra espremer com um garfo. E a casca, se você puxar, ó. Sai inteira. Então isso aqui pra quem gosta de alho. Ó. Super macio. Inteiro. O tomate, como é que tá? Vou pegar um tomate aqui. Pra vocês verem também. Ó. Se eu apertar esse tomate, ó. Tá com todo o sabor aí, tá? As ervas. Ó que bacana. Já passaram o gosto delas. Podemos tirar. A gente não quer que apareça essas... Os ramoszinhos agora no... Na finalização. Cadê? Só falta o tomilho aqui. E aí, ó. Você tem que ver que gosto tá isso aqui. Picante. Ó. Adocicado o tomate. E com a composição de ervas deliciosas. E ó. Aparecendo o sabor do alho. Né? Então. É o confio que a gente queria. Isso aqui. Você não perde. Não vai perder. Esse azeite. O que a gente precisa fazer agora? Tirar os ingredientes que a gente vai utilizar. Na hora de terminar o arroz. Vamos deixar eles separados aqui. O alho, se quiser tirar a casca, tudo bem. Mas é bonito aparecer no prato. Na montagem do prato final. Aparecer o alho com casca. É bem bacana isso. Ó. As tirinhas de pimenta. Tudo isso é muito legal. E agora, ó. Agora que eu senti aqui o gengibre. Você vê? Engraçado, né? O gosto vai. Vai aparecendo. Um de cada vez. Ó. Limpado aqui. O que a gente vai fazer agora? Com um pouco dessa gordura aqui. Nós vamos refogar o arroz. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos fazer um fundo aqui, né? Porque a gente quer todos esses sabores, lógico. Mas ficou perfumado, hein? Hã? Olha que delícia. Olha aí. Esse restante aqui eu vou guardar. Você usa em outras ocasiões. Você tem aqui um azeite aromatizado. Essa fridireira deixa aqui exatamente desse jeito. Até com um pouquinho mais de gordura. E já, já nós vamos saltear os camarões aqui, né? Já vou até deixar os camarões aqui. Deixei quietinho, tá? E esse aqui, guarda. Não pus sal em nada ainda. Os outros temperos a gente já tem todos. Claro, já temos tudo aí. Pimenta, erva, laranja, vinho. Já temos tudo. Então, a única coisa que tá faltando no nosso prato é sal. Aqui no nosso arroz. Hoje nós vamos refogar o arroz. E no nosso camarão. Olha aí. Esse aqui também já cai fora. Colherzinha com gordura, eu vou engordurando tudo. Agora vamos lá, refogar o arroz. Deixa eu acender aqui o nosso fogo. Nosso bom tio João. Não precisa lavar, gente. Não lavar o arroz é... É muito legal. Tá? Acordei do lado errado, Fábio? Aí não aparece o tio João. Vamos aqui. Refogar o nosso arroz. Por que não precisa lavar? Porque o arroz já é polido... Com jatos de água. Tá bom, meu irmão. Como eu comia muito arroz, eu sempre faço bastante arroz. Ainda gosto muito de arroz. Faço arroz. Mas como menos. Ó. Pegar todos esses sabores aí. Aqui. Quem é o artista agora? O artista é o caldo. Vamos pôr caldo no arroz. Nosso caldo tá aqui, ó. Super concentrado. Olha a alteração da cor. Tão vendo, ó. A cor que a gente conseguiu aqui. Esse caldo aí faz a diferença. Como é que a gente fez um arroz de camarão? Porque nosso arroz tá recebendo o caldo do camarão. Um caldo de camarão muito bem feito. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Esse caldo, cara, se sobrar... Se você quiser guardar, se você come, você pode guardar. Da outra vez que você for fazer, não precisa fazer o caldo. Você já tem o caldo todo. Não vou abrir mão dele já, que eu não sei se eu não vou precisar de mais um pouco. Olha a cor que só a casca e a laranja já deram. Um levemente dourado. Então a gente não precisou utilizar açafrão. Vou tampar esse cara aqui. Nosso belo arroz. Fogo baixo. Ele vai cozinhar. Dá uns minutinhos aí enquanto o arroz cozinha. Bom, nosso arroz aqui, ó. Já tá cozidinho, perfumado, saborizado. Soltinho. Muito bacana. O que a gente precisa fazer agora? Muito fogo aqui. Pra saltear e terminar esse nosso camarão rapidamente. Junto com isso aí vai o quê? Só um pouquinho de salsinha picada, ó. Mas batidinha mesmo, hein. Essa daquela pontinha da faca, né. Tá bem batidinha mesmo. Pra ficar bem miudinha, bem bonitinha. Ó. Vamos ver nosso camarão. Ele muda de cor com uma rapidez impressionante. Esse camarão aqui, esse cativeiro. Delicioso, né. Eu gosto muito desse camarão. Aí. Agora. Nosso arroz perfeito. Adoro quando o arroz fica perfeito assim. Mais um pouquinho, vamos ver. Tá bom já. No saltear com o arroz, já dá o ponto perfeito. Vamos lá, arroz agora. Tá bom de arroz? Tá bom de arroz. Pra essa quantidade de camarão, chega de arroz. Vamos lá, nossa salsinha. Batidinha. Deixa um pouco aí, se eu quiser por em cima também. Misturando. Que beleza, hein. Os pratos que deixam a gente bem feliz, né. E ó. Com o fogo baixinho, vamos reservar alguns aqui pra enfeitar. E o restante, aqui pra dentro. Composição. Composição. Olha aí. Já vamos desligar. Tá pronto pra fazer a nossa montagem. Prato normal. Prato normal. Mas dá pra formar um pouquinho, né. Tá bom? Aí tá bom. Vamos ajeitar agora, vai. Vamos pôr esses aqui, que eu deixei pra enfeitar. Gengibrezinho. Vamos pôr um camarãozinho aqui. Assim. Mais um aqui. Esse tomate, esse alho. Mais um tomate aqui, assim. Camarão. Um alho. Nossa, que delícia. Um alho no tomate. E um cabarão. Aí. Acho que assim tá. Tá suficiente. O restinho da. Da salsinha. Bem picadinha. Isso aí. Vocês viram que fazendo o pré-prepare adequado, o prato acabou se tornando um prato bem fácil de fazer. A gente faz o confit no ponto exato. O tomate fica bacana, tá? O gengibre bacana, o alho legal. Fazemos o caldo do camarão, cozinhamos o arroz dele com laranja, conseguimos um efeito agridoce bem gostoso. E o camarão, a gente só salteia no fim, pro camarão ficar bacana assim. Não fica aquele camarãozinho. Você compra um camarãozão e vira um camarãozinho. Prato de efeito, pra qualquer ocasião. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, pra ser muito mais feliz aqui cozinhando. O chefe tá aí.